Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. E você que transporta o Brasil de verdade, comece deixando aquele joinha que ajuda muito no nosso trabalho. E olha, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí, porque você não vai perder a oportunidade de receber as notificações sobre os nossos vídeos do transporte, da logística, da vida em movimento, todo dia útil. E hoje a gente está começando uma série aqui que é o Léo Doca Reage. A gente vai trazer alguns vídeos interessantes de erros operacionais, de motoristas e operadores que deixaram para lá o manual de segurança para que a gente aprenda um pouquinho e se divirta também com as coisas que acontecem mundo afora. Lembrando que a gente aqui não está aqui para rir da desgraça de ninguém. A gente está aqui para mostrar alguns exemplos de como se deve e o que se não deve fazer para fazer um transporte seguro, tranquilo. Lembrando sempre que você deve usar o cinto de segurança e também deve seguir os manuais de procedimento do seu caminhão, da sua máquina, empilhadeira, seja lá o que for. Mas a gente vai dar um giro pelo mundo para mostrar alguns motoristas que deram alguns vacilos e também para mostrar alguns bons exemplos reagindo a esses vídeos que vocês mesmos mandam para nós. E se você quiser mandar um vídeo para a gente reagir é só mandar aqui, nesse e-mail aqui e também nos comentários do vídeo para que a gente possa trazer esses conteúdos para você. Primeiro vídeo vem lá da China. Vamos lá. Olha só, galera. Olha o perigo dessa carga. Eu imagino que seja uma carga de cimento. O motorista está dando réu. Está quase transbordando. Meu Deus do céu. Eles contam muito com a sorte. Eu acho que é piche, na verdade, isso aí. Vai transbordar, cara. Está dando certo por enquanto. Mas olha, a galera conta muito com a sorte, viu? Olha isso aí. Será que vai dar ruim isso aí? Será que essa rampa vai aguentar? Ih, rapaz. No final deu ruim, né? Eita. Vai ter que voltar e fazer a manobra de novo. Olha isso aí. Olha a curva. Olha o centro de gravidade das bananas. Agora, lógico que vai dar ruim isso aí, né? Ai, ai, ai. Olha todo mundo ali. Esse agora. O pneu não aguentou. Claro. Ih, vai dar. E o patrão. Alô, patrão. Ó, sabe aquele pneu velho que o senhor não quis trocar? Deu ruim. Agora, picape tentando atravessar a ponte. O cara empacou ali. Acho que ele está com medo de botar essa picape na ponte. O de trás aí não está com medo não, viu? Olha o que a coragem faz, ó. Faz toda a diferença, viu? Meteu o carro no rio. Foi embora. Acelerou e mandou ver. É isso aí. Tem uns que vão e tem uns que não vão, né? Às vezes o cara é meio pé no breque mesmo. Tá aí. Tá resolvido enquanto o outro ficou lá parado. Ai, meu Deus. Olha só. Pegaram a adutora. Ixi, deu ruim isso aí. Vai dar trabalho. Dá pra consertar esse treco aí, hein? Olha, mas esse da China. Olha a coragem. Isso aí é que é botar fé. Nem sei no que, viu? Porque isso aí não está condizente com nenhum manual de segurança. Olha, ele ainda vai tentar usar a escavadeira nessa plataforma, cara. Olha, está por um triz esse treco. O cara está sem EPI. Que várzea. Mas está aí trabalhando, né? Olha só. É, vai dar ruim isso aí, viu? Tomara que não. Meu Deus do céu. Não pode dar certo esse negócio aí, gente. Pelo amor de Deus. Olha lá. Olha a esteira rodando em falso. Não. Esse aí é um exemplo de aprendizado para o que não fazer uma escavadeira, né? Pelo amor. Olha só. Olha a velocidade que o cara me dá ré. Ei, China, viu? Eles ensinam a gente bastante, viu? Bom, pelo menos não deu nenhum acidente. Vamos descarregar uma madeirinha. Utilizando... Ai, meu Deus. O freio do caminhão. Claro que não vai aguentar. Olha só. Será que está com excesso de carga esse caminhão aí? Jesus amado. E aí, fazendo demolição. Está vendo no cantinho ali, olha? O cara está... Nossa. Derrubou a vida. Já era. Fala sério, viu? Vamos para o próximo. Olha lá. Curva fechada. Ah, rapaz. Olha isso. O cara da vanda conseguiu desviar, hein? Olha a importância do centro de gravidade, né? Vamos lá. Puxou a caçamba. Putz. Olha o prejuízo. Acho que não deu certo, né? Vai... Olha... Tem que tomar cuidado demais na estrada, gente. Às vezes a gente está tranquilo. E aí, olha o que acontece. O grande tem cuidado pequeno, né? Olha lá. Picape na neve, puxando o trailer. Vai dar ruim. Olha o morro ali, olha. É, tombou. Vai tombar. Já era. Eita, motorista. Olha o cara fazendo drift no gelo. Olha só. Primeira vez que eu vejo um caminhão fazendo drift. E fez, viu? Fez a curva bem. Olha isso. Puxando madeira. Não aguentou, claro. A carga foi para o chão, né? Meu Deus do céu. Olha isso aí também. A carga está bem amarrada, mas não levou em consideração o centro de gravidade, né? Que perigo isso aí, viu? Olha. Fazendo a curva, abriu. Deu uma triscada. Acho que o motorista lá não gostou disso não, viu? Olha lá. Tentando fazer a manobra. Pegou ali nos fios. Já era. Levou cabo embora, levou poste. Olha só. Na lama. Na lama não tem aderência nenhuma. Tem que tomar um cuidado danado. Olha só. Só derrapando. Vamos ver. Vamos ver se passa. Olha o contêiner. O cara não imaginou que ia ficar na passagem de nível. Olha lá. Mais um exemplo do cara que não tem noção da altura da composição que ele está levando. Vai ficar, claro. Olha o prejuízo. Eita, nós. Ainda vai dar uma rézinha para tentar ajudar. Bom, e agora vamos mostrar um bom exemplo de um motorista que é artista, viu gente? Olha só. Lá no interior, o pessoal mandou aqui, os apaixonados por Scania. Ele fez a abertura. Vai dar rézinha para entrar nessa garagem aí. Imagina o tamanho dessa garagem, né? E tem uma galera que sofre para botar o caminhão em alguma vaga maior. Olha o que esse artista faz. Vamos dar uma aceleradinha no vídeo. Vem dando ré. Tem um brother ajudando ali só na contenção. A galera na contenção do trânsito ali. E lá vem ele com o bitrem dando ré para entrar na vaga. Olha só, hein? Portãozinho é estreito, viu? Esse aí é artista, viu? É um bom exemplo de o que realmente a gente deve fazer, né? Quem tem treinamento, quem tem muitos anos de estrada. Bota no comentário aí se você conseguiria fazer essa ré aí, esse bitrem dando ré e entrando na garagem. Olha, está quase, quase. Vou dar mais uma aceleradinha aqui. Rapaz, eu tirei o chapéu, viu? Está com o cavalinho Scania. E, olha, só acertando, só no talento, na ponta dos dedos. Ah, quase, quase. Rapaz, cabe tudo isso aí de caminhão dentro da garagem? A casa é grande, viu? Está aí, quase terminando. Olha, passando lambendo na grade. Finalizou. Botou para dentro. Mandou muito bem. É isso aí. Parabéns para esse motor aí. Parabéns para vocês que transportam o Brasil de verdade. É isso aí, galera. Esse foi o primeiro Leo Doca Reage. A gente está aqui se esforçando para fazer alguns conteúdos novos para vocês. Se você tiver algum vídeo para a gente reagir, manda o link aqui nos comentários, entre em contato com a gente. E muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Valeu demais por prestigiar o nosso conteúdo. E, olha, segue a gente aqui nas redes sociais. E também entra no nosso portal para ler nossas matérias, nossas reportagens todos os dias aqui, olha, no transportabrasil.com.br. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar o joinha. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri